I am confident, but I still have my moments, baby, that's just me I'm not a supermodel, I still eat McDonald's, baby, that's just me Olha que delícia! Eu adoro fazer esses bate-papos Toda sexta-feira a gente tem nosso bate-papo lá no programa sobre algum assunto Mas eu me encanto muito quando eu venho conversar, quando eu converso com adolescentes Eu adoro, tem muita gente que fala, ai, adolescente, uma fase chata, elas são esquisitas Vocês não vão ouvir isso, ai, aborrecência E aí eu chamei umas lindas representantes dessa fase Mariana, Mariana e Isabelle Elas todas são lindas porque a gente fez antes de uma triagem, tinha que ser bonita Inteligente E elas vieram conversar aqui na World Computer, por quê? A World Computer eu já mostrei pra vocês aqui no programa Eles repaginaram a loja, porque ela ainda é uma empresa de informática Atende, atende os seus clientes, eles têm uma carteira grande de clientes, tanto de venda como manutenção principalmente Material escolar Mas eles estão por esse canto aqui na frente, muito encantador, muito gostoso E que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje Eles receberam, eles agora implementaram na loja Até pra facilitar, porque a World Computer está aqui no centro da cidade Então muitas pessoas que trabalham aqui, tem que dar um presente rápido, alguma coisa Então hoje eles têm a vida mais fácil por conta disso, mas eles podem comprar também pela internet, pelo site Eles estão em grandes sites também E quando a gente vê isso, eu tenho vontade de presentear muitas pessoas com essas coisas todas Não só da faixa de idade, que de repente a pessoa criou pra isso Mas, porque é muito divertido E aí eu queria, do mesmo jeito que a gente tem conflito adulto Aí eu quero isso pra mim, mas eu não tenho mais idade Será que isso é assim? O que que tem que vocês falarem, não vejo a hora de poder fazer tal coisa ou usar tal coisa? Ah, eu acho que o salto de uma menina, só que esse ano eu já estou usando em festa Não uso pra ninguém, já estou usando em festa, assim Salto é uma coisa assim de um desejo de mulher Nossa, eu queria muito usar O primeiro salto mesmo que eu comprei foi esse ano, com 13 anos, com 14 Aí eu comprei e eu uso em festa de 15 Ela já marca quase 14 Quase 14 Em festa de 15 eu uso bastante, em festa mais arrumada, assim, casamento, sei lá E vocês, tem alguma coisa que você fala Nossa, não vejo a hora de crescer pra poder fazer tal coisa ou usar tal coisa? Eu acho que salto também, mas eu não uso ainda Não ainda, né? Não, eu não tenho muita festa de 15, eu não tenho muita amiga muito mais velha Aí eu não uso E você, Mari? Eu acho que aqueles vestidos, sabe? Mais charmosos, assim Decotado, justo Eu não gosto de usar muito salto alto porque eu sou muito alta aí E salto alto aumenta mais meu tamanho e eu não gosto muito Tem alguma expectativa? Agora começam as aulas, né? E vocês, todas elas, elas têm 13 anos, elas estão no nono ano Vocês estão indo já com uma expectativa diferente? Ah, eu acho que sempre ficar bem animada pra viagem de formatura, né? Ah, tem isso, é verdade Que é do nono ano, que é no final a viagem Também a formatura e eu acho que Pra eu começar no ensino médio eu vou ficar um pouco mais ansiosa Do que eu tô agora pra ir pro nono, né? Que é o ensino fundamental 2 ainda e tal Mas, sei lá, sempre dá uma vontade de conhecer os alunos com a aula É verdade, e vocês têm expectativas? Tenho, porque agora vai mudar os professores, conhecer os alunos novos É bem diferente Agora vai ter a formatura no final do ano É bem, fica ansiosa, assim, curiosidade E você, mãe? Eu também, eu fico ansiosa pra viagem, que é bem legal Só isso Aí você olha pra elas essas pirralinhas aí, é? Não, mas é, eu sempre falo pra minha mãe assim Mas eu não era assim no sexto ano, eu não levava a lancheira Você acha que eu fazia isso? Ela, você fazia assim Vocês não levam mais lancheira? Não Não, lancheira, não Não E olha só, Yoshi, tá o quê? Na moda Mari, pega lá Vamos lá em lancheira Tá na moda as pessoas levarem lancheira Pro trabalho, pro dia a dia Por quê? Tá na moda Ah, mas uma lancheirinha bonitinha também Não, mas traz aqui Por quê? Porque coloca a comida saudável É É Hoje todo mundo, você vai todo mundo Todo mundo Muitas pessoas que pensam na alimentação saudável Coloca aqui, porque é térmica, né? Esse mundo, a gente tá aqui na Ordem Esse mundo, quando vocês olham pra isso Vocês sentem, esse é meu mundo? Sim Mas eu sinto que quando eu for mais velha Eu vou pensar que esse é meu mundo também Muito bem isso Que legal, é isso mesmo Você que orientou também, ajudou a tua mãe a pegar essa marca pra loja, né Mari? Sim, sim Eu acho uma coisa bem moderna Que agora tá pegando Tá todo mundo gostando Não só os adolescentes, mas os adultos também que vem aqui na loja gostam Compram bastante É muito legal É divertido É muito bacana Você gosta desse mundo colorido, Mari? Sim, muito Também não tem só coisa pra adolescente, mas também tem coisa pra adulto É É muito legal Das coisas que você vê aqui, o que você gosta mais? Eu gosto da coleção do Unicórnio E da Relax, que imita o símbolo do Netflix Tem umas coisas muito legais Pra ver vídeo, pra levar pra academia, tem um monte de garrafinho Unicórnio por que fez sucesso, Mari? Me situa nesse universo do Unicórnio Foi uma coisa muito repentina, assim Do nada fez muito sucesso Mas eu acho que foi aquele filme do meu malvado favorito Que tem a menininha que tem... Ah, que ela tem o Unicórnio Foi daí Eu acho que começou ali E aí tem toda a linha do Unicórnio aqui E você, Mari? O que mais te encanta aqui? Também gosto do Unicórnio e da Diva Ah, da Diva Quem gosta de maquiagem, quem gosta de Tia Diva vai gostar E você? Eu gosto da coleção do Azul Tiffany ali, é muito linda Mas legal O que eu tenho a dizer pra vocês Curtam, vão nessa vibe mesmo Isso que a Isa falou muito legal Que ela adora esse universo agora Mas quando ela for adulta ela vai gostar também Então isso é muito bacana Pra deixar essa alegria, essa leveza, né? E essa... não tem problema a gente ser... Ter a alegria, a leveza da adolescência mesmo na fase adulta Sem tirar as suas responsabilidades Você ser responsável não quer dizer que você precisa ser sério Que você precisa ser duro, né? Que precisa ser chato mesmo Porque toda fase a gente tem as nossas responsabilidades Vocês têm também Não é isso? Não Qual a responsabilidade chata que você tem na vida? Minha, estudar e pro colégio Você, Mari? Também Também você, Isa? Lição de casa Você tem as responsabilidades da escola também Mas você tem o blog também, né? É, eu tenho o blog Que aí eu tenho sempre que ficar atualizando meus seguidores E é super legal Dá um baita de um trabalho, mas vale a pena depois Tem o YouTube também Tem foto pra fazer toda hora O que você fala no seu blog? Eu falo sobre várias coisas Eu dou várias dicas de lojas A gente tá aqui no amor de computer Vou dar dicas lá Eu dou dicas de looks De várias coisas De restaurante Baísa Toledo Baísa Toledo Vocês seguem o blog dela? Vocês gostam? O que vocês mais gostam que ela fale? Ela dá umas dicas muito legais Sim De que? De moda De lugares Eu gosto das dicas de lugares Que a Isa gosta de dar Ela viaja e fala Dá de restaurante De restaurante Eu sempre vou num restaurante de lugar Aí eu posto Ela posta Você também recebe? Também? Você segue tudo? E é gostoso esse mundo, né? É E é gostoso também a gente saber que as pessoas te acompanham, não é isso? Sim, muito legal E aí vocês vêm aqui na World Computer no centro da cidade conhecer que tem um monte de coisa divertida pra deixar sua vida mais leve mesmo pro adulto, pra dar de presente Toda vez que você dá um presente desse, tenho certeza que tem um sorriso no rosto do outro lado E também pode comprar pelo site que eles estão fazendo o maior sucesso Obrigada menina E aí E aí E aí